E aí cara, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na reação de vários jogadores aí com a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, né, indo pra Juventus Vários jogadores mandaram mensagens aí pra eles, jogadores da própria Juventus, do mundo futebol inteiro, o pessoal mó aleatório mandando mensagem pra ele Enfim, vamos dar uma olhada então aqui, não esquece de deixar aqui o seu like caso você tenha gostado da ideia do vídeo E se inscreve no canal também caso você não seja inscrito Participa também do sorteio da camisa do Brasil lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição É aquela camisa azul que é muita hora do Brasil, passa lá, vai que você ganha, né, uma camisa, uma lembrança da Copa 2018 Enfim, é basicamente isso, bora pro vídeo aqui então, vamos dar uma olhada e vamos ver o que os jogadores aí falaram Tem até o Buffon aqui nesse vídeo, o que eles falaram sobre a ida do Cristiano Ronaldo lá pra Juventus, bora Ó, vamos dar uma olhada aqui primeiro então nesse vídeo que fala sobre o que o Buffon falou na chegada do Cristiano Ronaldo na Juventus Então esse é só o Buffon, vamos ver a reação do Buffon aí Perguntaram pra ele, se incomoda ele, né É, ele falou que não É, porque que ele se incomodaria também, né É, porque que ele se incomodaria também, né Buffon é um cara, é um cara da hora, velho É um maluco show Falando que ficaria feliz lá pro, pra Juventus encontrar novos ídolos, né Enfim, é só isso que ele falou Também não falou muita coisa aqui não, né Foi só uma entrevista rápida Vamos dar uma olhada então aí na reação de outros jogadores, bora O primeiro aqui é o Sérgio Ramos Ele escreveu uma mensagem em espanhol lá pro Cristiano Ronaldo Vamos ler então, vamos ver aí o que ele escreveu Cristiano Ronaldo, seus gols, seus números e tudo que a gente ganhou juntos É, falam por si próprios, né Então o cara já começou botando os quatro Champions na mesa, né Você mereceu um lugar destacado aí na história do Real Madrid Os madridistas sempre lembrarão de você É, e tem sido um prazer jogar ao seu lado Um grande abraço e sorte Ah, tinha inglês embaixo, agora que eu vi Enfim, tô lendo aqui em espanhol, viajando Quando tinha inglês É, bem assim, eu achei bem genérico, né Não falando nada demais Mas eu achava que ele ia fazer um negócio mais legal Mas tudo bem Bem político aí Ó, Tony Cruz Falou crucial pros troféus que a gente ganhou Caraca, maluco, vamos devagar aí Ó, crucial pros troféus que a gente ganhou no passado Um verdadeiro campeão É, foi um verdadeiro prazer jogar com você Tudo de melhor sempre, lenda Pô, esse deu moral, velho, tá vendo O Tony Cruz deu moral O cara que nunca sorri Deu uma moral gigante lá Pro Cristiano Ronaldo Vamos ver o Kedira aqui Bem-vindo a Torino, Cristiano A gente teve um bom tempo junto em Madrid Não posso esperar pra trabalhar com você Hoje é um dia especial pra Juventus Maneiro também Mensagem do Kedira Coitado Cristiano Ronaldo Sai dentro do Real Madrid Vai dar de cara com o Kedira lá Iguaim Mesmo pequenininho entrou Ele vai voltar, vocês vão ver Enfim Ó, tem até o Bale aqui Um jogador incrível E um cara fantástico É, tem sido um prazer jogar com você Nesses últimos cinco anos Boa sorte no futuro, meu amigo Maneiro também, maneiro Ah, Benzema, velho Benzema Até o Benzema Apareceu aqui nesse vídeo Muito a dizer Mas eu vou resumir Foi um prazer e uma honra Jogar com o melhor jogador no mundo Eu desejo o melhor pra você, Cristiano Resumiu bem Resumiu bem, o Benzema Falou Tenho muito a dizer Aí falou uma palavra mó genérica assim Enfim, né Também vai fazer textão no Instagram, né É legal ver que, tipo O cara é importante pra todo mundo O time se despedir do cara Enfim De bala aqui Bem-vindo, Cristiano Só Só isso Teve uma hashtag ali Mas não tem nenhuma mensagem, não Achava que ia ter mais alguma coisa Enfim A FIFA É, comentou aqui Citando, deve ser o Cristiano Ronaldo, né O tempo chegou de começar um novo estágio aí na minha vida Ó, Lucas Vasquez Tem sido um prazer, Cris Simplesmente O melhor Caraca, maluco Kevin Prince Boateng E esse cara tá fazendo esse vídeo aqui, velho Na moral O Kevin Nem sei onde ele tá jogando A última vez que eu chequei Ele tá jogando num time Lá da Alemanha Ou não É um time muito Estranho, assim Bizarrão Nem lembro agora Ele comentou o seguinte Primeiro eu Agora o Cristiano Série A Vai ser Fire Ah, ele deve ter saído de um time E ido pra Pra Série A, né Por isso que ele deu uma zoada lá Falou assim, primeiro eu E agora o Cristiano Ronaldo Vindo pra jogar na Liga Italiana A Liga vai ser Fire É, assim, né Boateng Já caiu no esquecimento, né Enfim Vamos lá Juventus Mandando uma foto aqui Ficou maneiro demais Teo Hernandes Um prazer Jogado ao melhor do mundo Desejo o melhor Nessa nova etapa O Navas Muito obrigado Por todo o legado Que deixou no clube Sempre foi um prazer Jogar com você Delpierro, velho Ah, esse eu não sei O que tá escrito, não Lesel Italiano Eu não sei, não, velho Foi mal Ó, The Guardian Jornal importante Cristiano Ronaldo Jornal em Juventus Nada Tipo Esse aí foi só notícia, realmente Nath Hernandes Foi um prazer Defender esse escudo com você Era e sempre foi Número 1 Ó, Casemiro Escrevendo em português Aqui Com você eu aprendi Aproveitei E ganhei Obrigado por tudo, amigo Esse ficou maneiro, velho Esse ficou da hora Não foi aquele assim Ah, tem sido um prazer Jogar com você Boa sorte Não, esse aí Parece algo mais íntimo Assim Com você eu aprendi Aproveitei E ganhei Ficou bem da hora Gostei, gostei A Nike aqui Toda nova conquista Começa com crença ali Com você acreditando, né Enfim A Asensio Tem sido um prazer De novo Esse tem sido um prazer, velho Caraca Ó, Douglas Costa Dando boas-vindas aqui Fez igual o de bala Só postou um Bem lindo Também eles vão falar o que, né Pessoal Né O Douglas Costa vai falar o que Ah, sempre foi meu ídolo Número 1 Não, ele vai falar Bem-vindo só Ó, um cara muito aleatório aqui Rubem Yanes Nem sei quem é Será que é Reserva lá no Real Madrid Deve ser o gol do Reserva Tem 1,6k Só de like No post dele Deve ser o Reserva mesmo É o clássico O Nunca mais vai ser o mesmo, né Obviamente Nunca mais teremos Messi De um lado Real Madrid Com Cristiano do outro A ESPN Só dando notícia aqui também Contrato de 4 anos O Beach Report Futebol falando Cristiano A última viagem de Cristiano Pra Turim Deu isso aí, né Vocês lembram bem E Acabou aqui a lista então Cara A gente deu uma olhada Em bastante coisa aqui Bastante jogadores Ao redor do mundo aí Todos os posts De agradecimento Falando bem Do Cristiano Ronaldo E olha quantas pessoas Se despediram do cara E desejaram o melhor Você tem que ser muito ídolo mesmo Pra você chegar no ponto Em que você saia assim Entendeu? Saia com todo mundo Te desejando Falando que foi um ótimo Jogar com você Que foi um aprendizado incrível Desejando boa sorte pra você Realmente tem que ser um cara Acima da média E todo mundo sabe Que o Cristiano Ronaldo Se tem uma coisa Se tem uma coisa que ele é Na vida dele É acima da média, né E assim, velho Eu achei curioso Achei curioso Achei que o Dybala E o Douglas Costa Ou outros jogadores Da Juventus Ficariam mais animados Quem escreveu mais Alguma coisinha Foi o Kedira, né Porque já tinha jogado Com ele no Real O Douglas Costa E Dybala Só falaram bem-vindo Lá pro Cristiano Pelo menos mandaram Alguma coisa, né O Quadrado também Já deu a camisa dele Que ele usava 7 Lá na Juventus Já deu a camisa dele Pro Cristiano Ronaldo Agora ele vai usar 49 Porque 7 ao quadrado É 49 Enfim Que ponto que a gente chegou No futebol, né E aí ele postou lá Que é sempre bom Nem lembro o que o Quadrado Postou lá Mas foi um negócio Engraçadinho assim também Pessoal É basicamente isso Tranquilo Um vídeo aqui Mais diferente, né Sempre quando tem Essas transferências bombásticas É Esses vídeos são legais De fazer Eu fiz um igualzinho Esse aqui É Quando o Neymar saiu Do Barcelona Foi pro PSG Também várias pessoas Postaram coisas Enfim Coisas desse tipo, né De mensagens Agradecendo tudo mais Dizendo boa sorte Basicamente um vídeo aí Mais diferente, né Dando uma olhada No que o pessoal Tá esperando Do Cristiano Ronaldo E o que eles acharam Com a saída dele E Deu pra ver Que o cara é realmente Querido Por todo mundo Do futebol Tamo junto então Não esquece De participar do sorteio Da camisa do Brasil É o primeiro link Aqui embaixo na descrição Tamo junto pessoal Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau